Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desta casa, imprensa, maranhenses. Senhor presidente, hoje subo a essa tribuna para relatar três situações bastante práticas que ocorreram esse final de semana. Uma delas foi uma visita que eu fiz nos bairros de Monte Castelo, fé em Deus. E, nas minhas andanças por esses bairros, conversei com vários moradores para saber dos problemas, dos anseios de cada um deles, da comunidade de uma forma geral. E detectamos alguns pontos importantes ali. Em primeiro lugar, um problema grave, gravíssimo de falta de água. Falta de água, principalmente no bairro de Monte Castelo. Ali encontrei famílias que passavam dias sem água, outros cuja casa não tem água de forma alguma por meses e são obrigados a tomar banho e fazer as suas necessidades nas casas de vizinhos. Ou seja, isso aí, muitas das vezes também foi resultado de obras inacabadas da CAEMA, resultado de anos de descaso do governo estadual. Muitas destas casas precisam ter até mesmo uma bomba, uma bomba para puxar a água da rua, puxar a água da CAEMA. E nós todos sabemos que essas bombas consomem muita energia e essa energia é muito cara. Sabemos aqui que o Maranhão é o estado que tem a conta de energia mais cara do Brasil. Então, muitos deles são forçados a comprar as bombas para conseguir puxar mais água da CAEMA e, de fato, pagam uma conta de luz mais cara por causa disso. Um verdadeiro absurdo que estamos trazendo a esta tribuna aqui nesse dia. Já demos entrada em uma indicação publicada ontem no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, a indicação de número 1174-2019, solicitando ao senhor governador Flávio Dino e ao presidente da CAEMA, Carlos Rogério, restabelecer imediatamente um abastecimento digno, um abastecimento constante de água no bairro do Monte Castelo. ouvimos também a população reclamação de segurança. Então, colocamos aqui uma indicação de número 1177-2019 ao governador e também ao secretário de Segurança, senhor Jefferson Portela, solicitando a garantia de mais segurança pública no bairro de Monte Castelo. Tivemos também no bairro Fê em Deus, especialmente na rua Achide Abdala. Esta rua Achide Abdala está completamente acabada, esgoto a céu aberto e fizemos também uma indicação aqui de número 1176, desta vez ao governador Flávio Dino e também ao prefeito Edivaldo Holanda e também ao secretário estadual, senhor Cleiton Noleto Silva, para restabelecer e revitalizar a rua Achide Abdala, no bairro Fé em Deus. Fui até o local, esgoto a céu aberto, rua esburacada, sem nenhuma condição até de sobreviver naquela rua, crianças correndo na rua, então um verdadeiro absurdo. E, por isso, apresentei essas indicações e vou cobrar essas indicações das autoridades para que a gente possa fazer o mais rápido possível responder esses anseios da sociedade e da comunidade dos bairros de São Luís. Também dei entrada na indicação número 1175, que diz respeito ao município de Paço do Lumiar, a construção de uma estação de ginástica na comunidade Renascer e Sítio Natureza. precisamos incentivar o esporte, incentivar o bem-estar da população. E solicitamos aqui, tanto ao governo do Estado, quanto também à Prefeitura de Paço do Lumiar, que sabemos que encontra-se em uma situação calamitosa, mas é de nossa obrigação cobrar do Poder Público. Senhor presidente, então, na segunda-feira de manhã, também participei de uma reunião muito importante na Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Eu, como deputado de oposição, vou e frequento as secretarias do Estado, porque o meu lado não é o lado A, o lado B é o lado de Grupo A ou B. O meu lado é o lado do povo. Então, atendendo um anseio, não de sindicatos, mas das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, dos profissionais de saúde, dos motoristas, das UPAs, das pessoas que ali trabalham no almoxarifado, por exemplo, atendi o pedido destas pessoas para ir a uma reunião na Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Fomos até lá, sentamos com a secretária adjunta, porque o secretário não sei onde estava, não atendeu, um verdadeiro absurdo, mas sentamos com a secretária adjunta, sentamos com representantes da categoria dos servidores da saúde, e lá eu cobrei que a secretaria dê um resultado, uma resposta para essa categoria. Hoje, nós temos mais de 128 pessoas demitidas nas UPAs de São Luís e do interior. 128 pessoas, motoristas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, 128 pessoas. Não é a primeira vez que eu subo a esta tribuna para relatar o descaso com a saúde do Estado do Maranhão. Então, nós temos aqui, na UPA da Vila Luizão, mais de 10 funcionários demitidos. Nós temos na UPA de Itaquibacanga, mais de 30 funcionários e servidores demitidos, e muitos deles demitidos, sem ao menos ter acesso ao que lhes é de direito, que é o FGTS e as férias. Mais de 100 demitidos no interior do Estado, nas UPAs do interior do Estado. Um verdadeiro descaso, um verdadeiro absurdo com a saúde pública do Estado do Maranhão. Nunca o Estado do Maranhão passou por uma crise maior na saúde do que está passando agora. Antes, nós íamos às UPAs, e preferíamos até mesmo às UPAs, do que as clínicas privadas, os hospitais privados, porque ali tinham atendimento de primeira, porque ali tinham remédios, tinha estrutura, era limpo, era bem feito. E hoje, quando nós vamos até às UPAs de São Luís, nós vemos um verdadeiro descaso. E agora, infelizmente, mais essa triste informação de 130 profissionais da saúde sendo demitidos das UPAs do Estado do Maranhão. Um verdadeiro absurdo. Vamos continuar cobrando, vamos cobrar o resultado dessas visitas. E a Secretaria de Saúde ficou de agendar com cada categoria. diz que essa casa ia cobrar, a partir da Comissão de Saúde, vamos cobrar, vamos cobrar a agenda dessa reunião, para finalizar, senhora presidente, cobrar a agenda dessa reunião, uma agenda já foi feita, na terça-feira, outra será hoje, e nós vamos cobrar também o resultado efetivo de cada reunião, de cada peito dessa categoria. Muito obrigado, senhora presidente. Tchau, tchau.